Esse tempo que passou, reflete sobre nós dois Tantas brigas, confusões, não dá pra continuar Eu não quero ver você chorar, nem tampouco te esquecer É que nossa relação chegou ao fim, não vai voltar Fiz de tudo pra te ter perto de mim Enfrentei barreiras e mesmo assim Você não soube valorizar o amor que eu guardei pra te dar E eu confesso que cansei, te dei meu coração É pura ilusão, você foi quem perdeu Te juro já não sinto nada, eu cansei Te dei meu coração É pura ilusão, você foi quem perdeu Te juro já não sinto nada, eu cansei Te dei meu coração É pura ilusão, você foi quem perdeu Te juro já não sinto nada, eu cansei Esse tempo que passou, reflete sobre nós dois Tantas brigas, confusões, não dá pra continuar Eu não quero ver você chorar, nem tampouco te esquecer É que nossa relação chegou ao fim, não vai voltar Fiz de tudo pra te ter perto de mim Enfrentei barreiras e mesmo assim Você não soube valorizar o amor que eu guardei pra te dar E eu confesso que cansei, te dei meu coração É pura ilusão É pura ilusão, você foi quem perdeu Te juro já não sinto nada, eu cansei Te dei meu coração É pura ilusão, você foi quem perdeu Te juro já não sinto nada, não Te juro já não sinto nada, não